E aí amigo, tá gravando? Estou aqui na cidade de Lagoa dos Gatos, a cidade onde tem uma lagoa bonita e tem uma gata lá dentro, mostra a gata lá, tem uma gata, aqui na cidade de Lagoa dos Gatos, e tem também essa água bonita aqui, água corrente, que você pode tomar seu banho na medida, aqui Lagoa dos Gatos. Essa é a cidade de Lagoa dos Gatos, Pernambuco, veja aí mais, mostra a gata aí, dá um gira ao redor, plantação de milho, fica bonita, valeu, muito bem, cidade de Lagoa dos Gatos, Pernambuco.